E aí, onde tudo foi parar? Só sobrou esse sem graça aqui. Podemos conhecer esse. Pra frente, pra trás. Pra frente, pra trás. Ele faz alguma coisa? Não. Ah! Conseguimos! E aí, aprendemos a usar o vagão de plataforma. Aprendemos sozinhos com o nosso jeito levanta e faz. Eu estou vendo. E o que são todos esses outros vagões? São só aqueles que não sabíamos como usar. Podemos ganhar uma roda de ouro? Que bagunça! O que está acontecendo aqui? Mas o que está acontecendo? Vamos lá, vamos andando. E passaram spray de tinta que não sai de jeito nenhum. Ah, olhem só pra isso. Eu vou demorar horas pra limpar toda essa bagunça. Caramba! Estou fervendo! Alguém está com o meu vagão. Eu não consigo encontrá-lo em nenhum lugar. Alguém pegou todas as minhas ferramentas. Sinto muito, Rute-Tute. Não posso dar uma roda de ouro pelo que vocês fizeram. Na verdade, vou ter que tirar uma de vocês. Ah! Ah, não! E eu quero o pátio como estava antes, ouviram? Pode deixar, Vi. Sentimos muito. Nós fomos egoístas, Rute. Só estávamos pensando em conseguir nossa roda. Eu sei. E não pensamos em mais ninguém. Ai, melhor começar agora. Obrigado novamente por hoje mais cedo. Precisam de ajuda? Sim, por favor. Vamos limpar esses trilhos. Terminamos. Terminamos. Ufa! Ainda bem que não começou a rotular. Ai, para-choques gigantes. Wilson, Wilson! Wilson, Wilson! Isso não é sorvete de abóbora. Eu sei. Mas o rótulo diz que é... Ah, não. Você não devia ter dito isso. Dito o quê? Rótular! Ah, não! Mudar! Eu não acho que eles podem ir para o festival. Não se preocupem. O vagão não está lá mesmo. Então, para onde eles estão indo? Para-choques gigantes. Ah, ao trabalho! Espero que mais nada me atrapalhe para fazer o meu mais novo e maravilhoso sabor. O Franchine vai explodir seus tubos. O que eu estava pensando? Eu não posso estar em três lugares ao mesmo tempo. Com a nossa ajuda, você pode. Wilson, você faz a mistura. Eu fico de olho nos potes e o Ruth coloca os rótulos. Ah, obrigado. Eu sinto muito no ter deixado vocês ajudarem antes. Está tudo bem. Eu queria ser o único assistente do Franchine, mas deveria ter dividido o trabalho. É! Três trens são melhores do que um. Misturar! Misturar! Esquichar! Outro lar! Tem muita coisa para fazer. Hã? Não se preocupe, Franchine. O novo sorvete está pronto para rodar nos trilhos. Magnífico! Eu não teria conseguido sem o Ruth e a Tucci, porque três trens são melhores do que um. É melhor eu ver o que está acontecendo. Fiquem aqui. Cocó, eu não gosto disso. Está tudo bem. O rinoceronte não pode nos ver, Bruno. Viu? Eu te disse. É verdade. Ele não é incrível. Eu não acredito que estamos tão perto. Cocó! Bruno! Olá! Vocês estão aqui? Sim, quieto. Olha, minha camuflagem não é perfeita. Pó! 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 Não, não! Pó! 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 Pó Como deve estar passando o jovem Wilbur? O que será que estão dando para aquele pássaro comer? Socorro! Anúncio aos passageiros! Se olharem para baixo, verão um trem fingindo ser um papagaio e um rinoceronte correndo com calças mistradas! Socorro! Socorro! Bom que chegaram! Tudo bem, não se preocupem. Vamos fechar a linha e desbloqueá-la. O trilho parece danificado, Ed. Eu acho que precisa ser substituído. É, você está certo, amigão. Como isso aconteceu? A cocó cruzou na minha frente. A cocó? Ah, não. Eu preciso ser guinchado para o galpão de reparos. Não tenho como ir sozinho. Estou chocado. É melhor você levá-lo, amigão. Ai, meu pobre engate. A cocó nunca levou tanto tempo para me encontrar. Esse é o melhor lugar do mundo para se esconder. Rod, eu não sei o que aconteceu com a cocó. Você pode rebocar o Pedro de volta para a garagem? Tá bem. Abra o caminho. E aí, meu senhor. Ah, Morgan. Vou precisar da sua ajuda. Sinto muito, Wilson. Você precisa esconder em outro lugar. Mas esse é um lugar perfeito. A cocó nunca vai me achar aqui. A cocó não está te procurando. Ela está a quilômetros de distância. Verdade? É melhor contar para o Bruno. Cocó! Para! Cocó! A pista está fechada! Cocó! Para agora! Não! Ai, não! Para, Cocó! O quê? Opa! Cocó, o que você está fazendo? Estou no nível 8, Ed. Não é incrível? Não, Cocó. Não é incrível. Você está obcecada por esse jogo. Não! Não tira ele. Sinto muito, Cocó, mas é para o seu bem. Você não está segura nos trilhos. Me devolve o jogo, por favor. Estou muito perto de bater o placar do Rod. Me ajudem. Morgan, você não vai acreditar. Encontrei uma roda sobressalente. Fantástico! Vibração, está vendo? É assim que você desmagnetiza as coisas. Se nós conseguirmos te chacoalhar com força... Estou ficando tão alto. Isso não está funcionando, tá? Sinto muito, Walter. Talvez seja melhor você ir ver o Morgan. Tudo pronto, Cocó. Trem-tástico! Onde está o Wilson? Ainda temos tempo para treinar. Eu voltei. Wilson? Sou eu. Venha nos pegar! Olha, Bruno! Que bichinho mais bonitinho! É mesmo onde? Peguei! Está com a Zefinha ou o Rod? Eba! Legal! Yuppie! Eu estou ficando enjoado. Não está funcionando. Desculpe, Wilson. De repente, isso aí... Sei lá. Vai passar. Ai, não! Anúncio especial. Bruno e Emery são os melhores pegadores. Os trens estão avisados para manter distância. Vamos pegá-los, Rod. Trems adiante! Emery, a Vi está te chamando. O quê? Eu não estou ouvindo. Peguei! Está com você. Isso não é justo. Espera só até eu botar minhas rodas em você. Você nunca vai me... ...esquentar os trilhos. É! Vamos esquentar os trilhos. Ufa! Obrigado por vir ajudar. Isso é um trabalho duro. Até para um trem forte como eu. Sem problemas. Tucci, você não deveria estar aqui. Wilson, nos ajude! Defi, deixa a Tucci em paz. Não! Ele é uma estrela! Firme aí, trens! Solta! Turei! Ai, não, Tucci. Olá, Emery. A Zephi disse que uma estrela não pode falar com um sol. Ah, mas isso é bobagem. Somos todos amigos. É! Tucci! Tucci! Eu estou aqui! Você está bem? Sim, eu estou bem. Ai, Tucci, eu sinto muito. Eu nunca deveria ter tentado te separar do Ruth. É. Essa sua regra sobre as estrelas e os sóis não é muito boa. Você está certa. Chega de brigas. Viva! Ah, agora os dois trilhos estão bloqueados. Espere, ainda tem uma regra. Ah, não. Estrelas e sóis devem trabalhar juntos. Empurre! Está funcionando! É! É isso aí. Continue empurrando. Mais para a esquerda. Quase conseguiu. Um pouco para a direita. Todos juntos. Três, dois, um... Empurra! Tchauzinho, Dora Pedra. Legal! Nós conseguimos juntos! Juntos! Ah, foi um palpite de sorte. Sete horas. Não se esqueça. Obrigado por colocar os containers de volta. De nada. E que tal agora um trabalho fácil? Hum, você podia encher aquele vagão com cascalho. Eu volto daqui a pouco. Hum, engraçado. Não, pare já! Ah, não consigo me mover. Os propulsores estão desligados. Cadê o supertrem? Nós precisamos começar. Eu preciso chegar ao set de filmagens. Ai, para-choques. Não se preocupe. Fique calmo. Vamos tirá-lo daí rapidinho. Mas vocês são apenas três comuns, sem nenhum poder. Não precisamos de superpoderes. Você ficaria surpreso com o que três comuns podem fazer juntos. Hora de esquentar os trilhos. Três, adiante! Ai, não. O que ele fez agora? É isso aí, time. Devagar e sempre. Uau! Vocês trens comuns me resgataram. Inacreditável. É claro que resgatamos, supertrem. Hum, parece que eu não me saí muito bem como um trem comum. Ah, hum, você foi médio. Você não esteve tão mal. Mas eu aprendi uma coisa muito importante com todos vocês. Quando se trata de trens, não existe nada de comum. E eu gostaria de agradecer aos cidadãos de Chagintan por me mostrar que trabalhando juntos, todos nós podemos ser supertrems. Mas você ainda conseguiu limpar todo o lixo. Sim, eu só tive que pensar numa forma diferente de fazer isso. Ah, fazendo o melhor com o que você tem. Ah, é isso. Zephi, você é brilhante. Eu ia dizer pra vocês... Não. Eu ia lhes falar sobre como Chagintan é maravilhosa. Mas ao invés de falar, vou mostrar a vocês. Rodem o filme! Ai, eu sempre tive vontade de dizer isso. Eu sei como salvar o meu filme, mas não tenho muito tempo. Podem me ajudar? Conte comigo. É claro que sim. Pode contar com a Cocó. Pedro, pode deixar a prefeita ocupada por um tempo? Pode deixar comigo, com certeza, Barbado. Certo, hora de trabalhar. Vamos mostrar pra todo mundo quem é que traz emoção a Chagintan. Vim, Brim! Ai, eu espero que o Bruno esteja chegando, não é, Pedro? Sim, o jovem Bernardo. Não vai decepcioná-la, vossa experiência. Agora, ele me pediu pra dizer algo para a senhora. O que era mesmo? Está na punta da minha buzina? O que era? Bem, de qualquer maneira, a vossa exuberância, você se lembra do... O que era mesmo? Ah, não, é claro que não. Foi muito antes do seu tempo. Desculpa o atraso. Oh, Bruno, que bom que você chegou. Eu espero que tenha terminado o filme. Sim, veja só. Quem é que traz emoção a Chagintan? Nós não gostamos de ficar esperando. Gostamos de estar sempre em movimento. As coisas nem sempre saem como planejado. Ah, não. Mas nunca temos um momento entediante. Nós não pensamos só em nós mesmos. Nós trabalhamos juntos para realizar o que precisamos. E não importa como um trabalho seja difícil, nós sempre terminamos com um sorriso. Tudo pronto. Então, quem traz emoção a Chagintan? Nós. Trazemos. Emoção. Chagintan. E sorvete. Sem bater a minha cabeça. Eu vou tentar. Oi, Emily. Olá. Ah, Zephi, filmagem no Parque Safari hoje à noite. Todos estão convidados. Yuppi! Será livre e checado. Terminamos em dois cliques e claques. Perfeito. É. Bem, é claro. É, eu vou para o lavar-trem e depois vou passar por uma boa polida. Ficou sabendo? Ah, não. Você não quer dizer? Eu sabia. Por que você não veio também? Parece que vão precisar de todas as rodas que conseguirem. Bom, secretamente, eu sempre quis participar de um filme. Então, o que vocês aprenderam hoje? A pensar nos túneis. Nas pontes. E nos galhos baixos. Ótimo trabalho. Acabamos, Trintástico. Eu tenho que ir. Chug, 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 chug. Olá, Cocó. Olá. Bem na hora certa. A lua vai aparecer daqui a pouco. Vamos colocar sua camuflagem e levar você para um lugar mais silencioso. Mal posso esperar. Os morcegos estão se preparando. Eu mal posso acreditar que eu vou ver mesmo isso. Os pássaros estão se afinando. Ih, Wilson, você não é um pássaro. O que está fazendo aqui? Não contou para ninguém, né? É claro que não. Abra caminho. Eu estou passando... Opa, o que é isso? Perfeito. Ah, que legal. Ai, não. Para todo mundo. Não. Eu não consegui manter segredo. Estraguei tudo. Eu já estou preparado, Karen. Tudo bem. E olha, o que é aquilo? Prepare-se. Lá vai. Tudo pronto, Christian? Ótimo. Muito obrigado. Espera por mim. Olá. Eu nunca vi você por aqui antes. Eu sou nova. Eu sou um trem a vapor. Olha, eu posso fazer. E sai vapor. Estou vendo. Agora é tchauzinho. Tchauzinho. Continue firme. Pimentinha. Espera. Ela foi para lá. Ah, para-choques gigantes. Foi um trem a vapor. Aqui vou eu. Aria parece estranha embaixo das minhas rodas. Bom trabalho, Bruno. Excelente. Obrigado. Está muito rápido. Está muito rápido. Ai, não. Cuidado. Socorro. Eu estou indo. Você consegue, Wilson. Ufa. Obrigada. Senda as buzinas, Wilson. Isso foi incrível. Você é um herói. Você lidou com uma emergência real de forma brilhante. Muito bem, Wilson. Muito obrigado. Eu prometi que voltaria e faria isso mais tarde. E eu fiz. Bom trabalho, Wilson. Todo mundo hoje aprendeu como funciona o Segura Trem. Inclusive a Pequena Pimenta. Irmão, parabéns, Pimenta. Você está conseguindo. Você é um motor a vapor. Ei, olha só como ela sopra. Estou muito orgulhoso de você, Pimenta. Isso é maravilhoso. Muito bem. Meus parabéns, minha pequena trenzinha. Obrigada. Eu sou um trem a vapor. Eu posso fazer... E o vapor sai de mim. Ah, que maravilha. Ah, isso traz lágrimas ao meu para-brisas. Por que você não mostra a garagem para nossa nova amiga, Tute? É mesmo. Mostra para ela onde ela vai dormir, querida. Ah, então vem. Pátio de carga. Pátio de depósito de vagões. De abastecimento. Onde? De reciclagem. Pronto. Ah, então tá. Olha o Ruth. Ruth, aconteceu uma coisa horrível. Tem uma nova aprendiz e nós devemos dar para ela a nossa garagem. Verdade? Cadê ela? Eu deixei ela por ali. Deixou sozinha? Tute, isso não foi legal. Nós não tínhamos amigos quando chegamos aqui. Nós tínhamos sim. Tínhamos um ao outro. Ah, Ruth, você tem razão. Eu fui tão malvada. Anda logo. Vamos lá buscá-la. Eu sinto muito, Pimenta. Eu não devia ter te deixado sozinha. É, eu estou tremendo um pouco sobre minhas rodas. Esse é o Ruth. Olá. Ele parece com você. É, nós vamos ser seus novos amigos. Quer ver sua nova garagem? Quero, por favor. Ruti, Tuti e Pimenta estão prontos para rodar. Teto e Pimenta estão prontos para rodar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Teto e Pimenta estão prontos para rodar.